Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Vá lá, vá lá, vá lá. 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 Vá lá, vá lá, vá lá. 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 Vá lá. Vá lá. Vá lá, 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 vá lá, vá lá. Vá lá, vá lá. Vá lá, vá lá. Vá lá, vá lá. Vá lá, vá lá, vá lá. Vá lá, vá lá. Vá lá, vá lá. Vá lá, vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá, vá lá. Vá lá, vá lá. Vá lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vem! 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 Vem, vem, vem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL